Olá galera, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então já deixe seu like se você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Vamos falar de Flamengo e Vasco então, João. O jogo de hoje, Flamengo e Vasco, vocês vão poder assistir o pré-jogo aqui direto na S.O.Live, a partir das 18 horas. E o Flamengo pode ter... Pedir para a produção deixar rolando o treino, imagens do treino, João. O Flamengo pode ter alguns desfalques. O Léo Pereira não joga e é provável que o Gabigol também não atue. O Flamengo teve... O Gabigol, na verdade, o Gabriel começou a mancar, eu reparei isso no jogo, antes até dele fazer o gol. E depois que ele começou a mancar, ele dá uma arrancada muito grande, que é naquele lance... E aí a gente tem que falar, o lançamento pornográfico do Pulgar para o Cebolinha. Sensacional. Uma indecência aquilo. Indecência. Aí o Cebolinha levou, o Gabriel correu igual o maluco para o Cebolinha chutar em cima do André. Mas é que o André foi bem também ali, mas enfim. E aí depois do gol, se a gente repara o Gabriel mancando. E na saída, tem uma imagem que pega o Gabriel, depois da entrevista que ele deu na beira do campo, sai mancando bastante. O Gabriel, então, não deve atuar hoje contra o Vasco. O São Paulo deve botar quem está melhor fisicamente. Um jogo contra o Racing vindo aí, quinta-feira, João, talvez seja a melhor escolha, botar quem está 100%. E aí eu vou entrar até no assunto que a gente estava falando agora. O que a gente estava conversando sobre o Fla-Flu e antes do Fla-Flu? A questão do time, às vezes, escolher jogo, dar mais importância para alguns jogos. Talvez... Passa essa impressão, né? Passa essa impressão. Talvez, né, João, se alguns jogadores não tiverem 100%, é bom botar outros, até para se esses deram a resposta, mandar um recado. Ó, vai ficar escolhendo o jogo, eu vou passar por cima. Eu vou ganhar a posição. Então, às vezes, é até bom você poder utilizar alguns outros jogadores, né, João? Primeiro, num caso de necessidade, se alguém machuca, o jogador está com o ritmo de jogo. E segundo, para a concorrência mesmo, né? Para a disputa. Porque não há um... Dependendo da posição, é óbvio, não há um abismo do titular para o reserva no Flamengo. Há uma diferença, mas não há um abismo. Então, você quer aproveitar o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, ninguém no titular, assim, tem um abismo. O cara vai lá e joga bem. Então, enfim. Pode ser importante, né, João? Com o jogo contra o Haas e Quinta, você olharia mais para a escala do Flamengo? Você olharia mais a parte física? É, muita gente... Isso é uma questão polêmica, né? Porque muita gente fala o seguinte, ah, tem que poupar. Aí, quando poupa, muita gente fala o seguinte, não, não tem que poupar, não. Tem que jogar. Existe uma indefinição ainda de opiniões em relação a isso. Muita gente é a favor que poupe, muita gente acha um absurdo poupar, que tem que jogar. E aí, eu cito aqui o seguinte, tudo hoje, no esporte, e principalmente no nível de estrutura, como tem o Flamengo aí, é baseado em ciência. Então, se esses jogadores, que são considerados titulares, vão jogar hoje, e o Flamengo hoje, pelas informações que temos, não terá uma equipe alternativa, ele terá algumas ausências, mas a maioria que estará em campo faz parte da equipe considerada principal do técnico Jorge Sampaoli. A gente pode dizer Matheus Cunha, que na minha avaliação virou goleiro titular, o Wesley, que é o lateral direito titular do Flamengo, o Fabrício Bruno, que é titular, o Ayrton Lucas, que é titular, o Davi Luiz, que tem muita moral, é praticamente um titular, o Thiago Maia, pode ser que não jogue, mas se jogar, é um titular, o Pulgar, o Gerson, o Arrascaeta, o Pedro, é um cara que pode ser titular também, é e não é. Então o Flamengo não vai com uma equipe alternativa, o Flamengo vai com uma equipe muito forte e com muitos jogadores considerados da primeira prateleira do elenco. E se isso está acontecendo, Alain, é porque a ciência está demonstrando que é possível, que os jogadores estão bem fisicamente e vão para o jogo. Vai poupar quem não estiver em boas condições. E sempre lembrando, embora o jogo de quinta-feira seja o mais importante dessa sequência recente do Flamengo, porque envolve libertadores e é um grupo que o Flamengo se complicou, então ele tem que vencer o Racing de qualquer jeito, o jogo de hoje também é muito importante, porque o Flamengo, se quer conquistar o campeonato brasileiro, ele não pode perder para o Vasco. Ele tem que vencer o Vasco, porque caso vença, o Flamengo ficará a cinco pontos do líder Botafogo e a três pontos do vice-líder Palmeiras. Ficará perto. Então vai ficar embolado, ainda com muita coisa por acontecer. Ele se mantém no páreo do campeonato brasileiro. Então eu acho que baseado na ciência, baseado nas informações, e lembrando sempre do eterno Jorge Jesus descansar ele. Não é que descansar ele, que nada. Vão descansar na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda vão correr. É isso. Eu acho que é muito em cima disso. Existe a fisiologia, existe o departamento físico, existem dados, análises, todo o material que mostra se os atletas estão em condição. Então, o Flamengo vai colocar um time muito forte hoje em campo e que tem totais condições de vencer esse jogo diante do Vasco da Gama no Maracanã. E é bom até para dar uma embalada. Por exemplo, o Arrascaeta, ele ficou três jogos de fora, voltou contra o Fluminense. É importante ele pegar ritmo, ele continuar jogando. Vai ser importante hoje, vai ser importante contra o Racing. depois terá a data FIFA, terá uma semana de treinamento para se recuperar. Tem isso também. O Flamengo perderá alguns jogadores da data FIFA, mas desta vez, os jogadores mais importantes na teoria, que são aí Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Exceção talvez o Pedro e o Ayrton, né? Ou a exceção o Pedro e o Ayrton Lucas, eles estarão no ninho. Estarão treinando. Então, o São Paulo terá um tempo de treinamento com a maior parte dos jogadores que ele considera do Flamengo mais forte e ideal para as grandes partidas. E aí, tem uma provável escalação aqui, João, do Flamengo para hoje. Ele é provável, tá? Mas eu acho que é um time que pode tranquilamente... Treinou hoje e amanhã. Treinou hoje e amanhã. Exatamente. Eu acho que é uma equipe que pode tranquilamente fazer uma boa partida e quem sabe sair... Antes, só ler o Superchat, Superchat Temporalidade aqui. O Flamengo, o Flamengo, hoje seis anos do anúncio do Everton Ribeiro. Ele envelheceu mal? Ele eu não sei. Eu com certeza. Eu com certeza... Não, tá bem o Everton Ribeiro, tá bem, tá bem. Ele tá, 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 tá. Há seis anos atrás ele tava mais careca, agora nem careca ele tá, tá cabeludo. Mas eu acho que o Everton Ribeiro, ele hoje, ele hoje, e acho que cada vez mais, ele não será mais aquele jogador intocável e titular absoluto. Não. Eu acho que o Everton Ribeiro, acho até que o Flamengo deve renovar com ele, eu renovaria o contrato com ele, mas ele está se tornando cada vez mais importante como uma peça do elenco que entra nos jogos e pode fazer diferença, né. Eu acho que o estágio do Everton agora é esse. O nosso próprio telespectador, não, eu tô falando de televisão, rapaz, o nosso, como é que eu diria, Alain Bermade, o nosso inscrito aqui no S1 Live está acompanhando a gente, me deu um branco agora. Ele está lembrando, são seis anos e o Everton Ribeiro, quando chegou ao Flamengo, ele já não era mais nenhum menino. Ele tinha menos de 30 anos, mas já não era um garoto. Ou seja, o Everton hoje está o quê? Com 34 anos, né, aproximadamente. Então, ele começa a mudar de importância, mas ele continua importante. É muito bom ter o Everton Ribeiro no elenco do Flamengo. Então, ele hoje não é mais aquele titular absoluto. Ele pode até ser em algumas partidas, mas ele, estrategicamente, pode ser usado em muitos jogos do Flamengo e ser muito importante nessa temporada e na seguinte. É, um abraço, então, para os nossos queridos internautas, pode ser? Ah, internautas. Rapaz, agora deu um branco. Eu estou acostumado na televisão, telespectador, aí na TV fechada é assinante, aí aqui... Na Rádio Ouvintes, na Rádio Ouvintes. Na Rádio Ouvintes, você que está com a gente. Muito obrigado pela audiência. É, o telespectador também, porque vai que você está assistindo a gente pela televisão. A televisão hoje tem o YouTube, né? Exato. Inclusive, a minha empregada aqui está fazendo, assistindo a gente ali pela televisão. Olha aí, que beleza. É. Espero que esteja gostando. Um beijo aí para ela. Acho que sim, acho que sim. Ela está sorridente, ela está feliz. Ah, então, vou passar uma provável escalação aqui, João, que é um time que eu acho que dá para claramente encarar o Vasco na partida de hoje e quem sabe consiga um bom resultado. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Rapaz, isso aí é um time que dá para ganhar a Libertadores da América. Que é candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Que dá para ganhar a Copa do Brasil. Olha o time do Flamengo. É muito forte, cara. É muito forte. E o time, nesse momento em que está melhorando o seu rendimento, que está assimilando a filosofia do Sampaoli, realmente é uma equipe de respeito. E o que tem mais me impressionado no Flamengo é o banco de reservas. Você olha para o banco do Flamengo e vai melhorar, porque vem gente chegando por aí. Vem gente boa. Eu acho que é um time, o Flamengo é clássico, clássico é um jogo diferente, é um campeonato à parte, mas o Flamengo ele é favorito contra o Vasco hoje. Sem dúvida alguma. Eu falo, é porque o Flamengo vira e mexe tem alguém fora. Se o Sampaoli tivesse todo mundo à disposição, ia ficar jogador grande fora do banco. Porque o Flamengo tem mais de 22 jogadores importantes. Tem, tem, tem. Então, por exemplo, ia ficar jogador importante fora, né? E jogo importante talvez também para o Everton Ribeiro ganhar, você está falando do Everton Ribeiro, João? Do Everton Ribeiro ganhar minutagem, né? Porque me surpreendeu muito o retorno dele contra o Fluminense. Eu achei que ele não fosse nem ser relacionado e ele entrou muito bem. Quase mesmo multiplaca ali, aquela viradinha que ele dá nas aves. Esse é um ponto importante, assim, porque eu fui durante muito tempo um admirador e um crítico do Everton Ribeiro. Porque eu acho que ele passou muito tempo jogando abaixo do que ele pode. Mas muito tempo mesmo. Talvez uns dois anos. Desde lá do início do Dome até a chegada do Dorival, ele não foi bem na minha avaliação. e muitas vezes talvez porque ele não se sentisse ameaçado. Ele era absoluto. Ele era dono da posição. E isso não é bom, meu amigo Anabimad. Então agora o Everton já percebeu? Por exemplo, tá vindo um jogador aí que tem muita moral com o Sampaoli que é bem mais novo que ele e que atua naquela faixa de campo que se chama Luiz Araújo. Esse cara tem grande chance de ser titular do Flamengo. Então isso faz com que o jogador ele se motive, ele se dedique mais e ele tinha que apresentar o melhor rendimento. Com o talento que o Everton Ribeiro tem, ele vai entrar nessa disputa. Ele tá no páreo. Não dá pra tirá-lo da situação. Mas essa situação de hoje em dia ele ser um jogador que não é titular absoluto, pra mim influencia diretamente na subida de produção dele. Realmente ele entrou muito bem no jogo contra o Fluminense. Pois é. E já que você falou da renovação do Everton veio na minha cabeça pra te fazer uma pergunta. A gente, vale lembrar, foi divulgado isso, que as últimas renovações que o Flamengo fez com o Diego Ribas teve uma diminuição salarial. Você acha que o Everton já se encaixaria nisso se fosse pra renovar por mais um ano? Você acha que o Flamengo poderia propor uma redução salarial, já que provavelmente ele já não tem aquela importância de status, não importância não, status de titular absoluto? Você acha? Ou você renovaria com um ano, por exemplo, mantendo o que ele recebe, algo assim? É, aí é uma questão muito particular, né, Alan? Eu confesso que não me sinto à vontade pra falar sobre isso, porque aí a negociação será entre o Everton, seu representante, e a diretoria do Flamengo, e eles é que vão avaliar o que é melhor, o mais indicado. Mas eu acho que o Everton, ele pode ter mais uma temporada com o Flamengo, sim. Porém, um Everton Ribeiro diferente. Não dá pra, ah, o Everton Ribeiro titular absoluto do Flamengo, não, eu acho que não. Eu acho que isso já passou, mas ele é uma peça-chave no elenco do Flamengo e muito importante. Ele teve até algumas sondagens, né, de Corinthians, de outros times, falaram até de propostas de fora. Mas, Alan, cá entre nós, o Flamengo hoje é um clube que oferece aos seus jogadores uma situação privilegiada. Um jogador do Flamengo hoje, para os padrões do esporte na América do Sul, ele ganha salários altíssimos, ele tem uma infraestrutura maravilhosa, todas as condições de trabalho, o cara pode aumentar a sua galeria de títulos, porque o Flamengo está sempre disputando os títulos, mora numa cidade como o Rio de Janeiro, que apesar dos muitos problemas que tem, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Então, minha gente, é muito difícil hoje um cara, principalmente na faixa etária que está o Everton Ribeiro, ele sair do Flamengo, a não ser que ele queira. adaptado, o filho dele, se ele sair do Flamengo, o filho dele, o Totói, vai brigar com ele. Papai, eu quero sair de casa, eu vou deserdar, você não pode sair do Flamengo. Totói é muito Flamengo. Então, a não ser que ele queira ir para o mundo árabe para ganhar ainda mais dinheiro, mas tirando isso, a situação é muito boa profissionalmente para ele continuar a família já adaptada. Então, acredito que haja uma tendência do Everton Ribeiro continuar e pode aumentar ainda mais o seu currículo, que é maravilhoso, porque o Flamengo tem condições de ganhar títulos na sequência. Dar algumas informações do nosso repórter, Bruno Vila Franca, que vai estar lá no Maracanã hoje, acompanhando a chegada do torcedor no Maracanã, ao vivo hoje o pré-jogo às 18 horas, tá, galera? O Vila Franca deu algumas informações aqui, mandar um abraço para o Bruno. Ele falou aqui, hoje, o Flamengo joga hoje, mas o Flamengo iniciou o treino de hoje às 11 da manhã. Nessa segunda-feira, Jorge Sampaoli comandou o trabalho de intensidade baixa, focado em ajustar a movimentação tática dos jogadores, além dos... Vamos embora para o duelo, bota na tela aí! Começou, hein? Olha só, o critério é dos senhores, mas não vem com maluquice, não. Leandrinho, nosso diretor comercial, Leandrinho, Léo Jardim, Matheus Cunha. Aí, aí estava xingando o cara tem duas semanas. Bigode, e aí? Léo Jardim, Léo Jardim. Já está mais... Que isso, cara? Moleque, é o destaque do Flamengo, pô. Não, mas ainda vai crescer muito, mas vou com o Léo Jardim. Ele está fazendo isso porque ele vai dar Flamengo, ô, Bebeto, ele vai votar no Flamengo o quadro inteiro. Aí ele vai ali no goleiro, ninguém valoriza a gente, pô. Ninguém valoriza a gente, ô, Rob Porto. E aí, Rob? Léo Jardim, Léo Jardim. 1x0 o Vasco. Vocês estão querendo agarrar o Bebeto, mas ele jogou no Flamengo também, Essa aí ele jogou no meu Botafogo também, pô. Ah, é verdade. Jogou no Seu América também? Pô, queria que tivesse jogado no meu Resende, mas não deu, né? Pô, aí está te quebrando, Bebetinho. Tudo aí, respeito ao Resende. Está aí do trabalhador, joelhão, vai pro saco, tá? É duro. Joguei um carioca lá, cair, tomou um caroço no cotovelo até hoje. Tomou gol lá, tomou gol lá. Sempre, eu tomei gol em qualquer lugar, pô. Não botar na quadra com criança, eu tomo gol. Bora pro duelo, segue aí. 1x0 o Vasco. Wesley ou Pumita? Ih, rapaz. Pumita. E aí, Rob? Pumita. Dois. Olha o Leandro sorrindo ali, 2x0 o Vasco. Não vou nem perguntar pra ele, que isso aí está com a camisa por baixo do terno ali. Se fosse Mateuzinho, eu acho que seria... Seria uma briga maior. Mas não é. Vambora então, segue o baile. Fabrício Bruno ou Robson ou Bambu? Flamengo. Fabrício, Fabrício. É o Fabri Bolte. Vocês estão muito concordantezinhos, vocês dois. É, calma. 2x1 o Vasco. Ficou problema até de vinho de um leão. É, a minha roupa está sendo vazio. O Leandro é bom, o Leandro vai negócio do carnaval, o Leandro foi embora. E aí pergunta qual o tom do seu rosa, se é rosa goiaba ou rosa magenta. Salmão. É salmão. O cara aqui morou em Bristol. Ele é diferente, né? Bristol. Boa, é outra parada. Vambora. Segue o baile. 2x1 o Vasco. Davi Luiz ou Léo Flávio Amêndola? Rapaz... Essa é difícil, hein? O João está falando que era para ele pipocar agora. Não, não. Eu tenho que definir primeiro o meu critério. Isso é a vontade. Se o meu critério for momento, meu voto vai ser no Léo. Mas o meu critério vai ser carreira. Então eu vou votar no Davi Luiz. Fala no microfone aberto aí, por favor. Ué, não pode escolher você? Pode sim, o senhor está certo. Manda ele fazer o dele lá e tu faz o pelo aqui. Houston, por favor. Rob Porto, critério, momento, cabelo? Não, eu vou no Léo. Eu acho que o Léo está... Empatou. O que você quer, Thales Teixeira? Eu vou dar uma missão para ele, que o cara que vai para os Estados Unidos, faz gol e mete dancinha, desempatar isso aqui na hora, Bebetinho. Você pode dar um pulinho aqui, por gentileza? Só essa, eu te prometo. Só essa, Bebetinho. Chega aí. Só essa. Só para desempatar essa. Davi Luiz ou Léo, Bebetinho. É simples. Vem aqui, Bebetinho. Bebetinho, aplausos por gentileza no nosso teto. Vem cá, Bebetinho. Vem aqui, Bebetinho. Vem aqui do meu lado. Aí seu microfone, eu vou mostrar o negócio aí do céu. É a situação mais difícil que tem é essa aí de escolher quem é o melhor. É, você... Ó, quem mandou foi o diretor. Entre... Pô, mas você aqui jogou PSG, Chelsea, na Inglaterra. Aí você pode usar o critério carreira. O Léo tá começando agora com um futuro promissor. Pô, mas Davi Luiz... É Davi Luiz. É a versão brasileira. E aí, Bebetinho, tá visitando o Rio de Janeiro? Tá visitando a Band hoje? Tô, tô aqui. Eu já estive aqui várias vezes. É, muitas vezes eu lembro, assisti. É. E tá tudo tranquilo? Mas esse estudo aqui eu nunca vi mesmo. Esse aqui vem de Massachusetts. Chegou de navio porque eu nunca vi no avião. É sério. É, gostei, gostei. Eu acompanho vocês também. Obrigado, obrigado por abrilhantar o nosso programa. Dá um beijo no Mateuzinho lá na família. Ali, Flávio Amêndola, Rob Porto. Valeu, Bebetinho. Por que o Bebeto desempata porque ele é tetra? Negou Flávio Amêndola que o único título que tem é o título de eleitor lá em Rezinha. Interclasse, Interclasse também. E tá vencido ainda por cima. Eu não tô perdido. Deu o quê? Ah, o próximo. Bebeto desempatou. Davi Luiz. Deu Davi Luiz. Vamos pro próximo, Joãozinho. Beijinho. Ah, esse é boa. Seleção brasileira contra quase seleção italiana. Mas quase não... E por isso meu voto vai na seleção brasileira e vai lá, Ayrton Lucas. Não, eu vou pela fase. Eu acho que o Ayrton Lucas eu acho que não tem como comparar. Pra muita gente é o melhor jogador do Flamengo. Sim. É o mais regular. É o mais regular da temporada. Tá quanto, Johnny? 3x2 Flamengo. Vamos pro próximo. É porque eu vá já com 3 zagueiros aí só pra explicar. É, essa comparação... Por isso que o Capasso tá com o Pulgar. Mas se fosse o Capasso contra qualquer outro zagueiro do Flamengo seria qualquer outro zagueiro do Flamengo. Então eu vou ficar com o Eric. É. Ô Leandro... Tem que ser isso, né? O Capasso que é amigo dele? Galazza. Vai chegar já já. Calma aí que vai chegar já já. Capasso ou Pulgar? Pulgar. Rob Porto? É, são posições completamente distintas, mas por essa ideia... Precisamos adaptar. Exatamente, né? Pulgar. A vida é feita de adaptações. Quatro a dois Flamengo. Flamengo virou. Cara, pera aí rapidinho. Quem que... Volta ali uma. Tem como? Volta uma, Jonesinho. Quem que esse senhor parece, cara? Ele parece um sicário. Quem? Um sicário. Já viu o Narcos? Ah, do Narcos. Caraca. É, cabrão? É, exatamente. É, tem aquela madra? É, um sicário? É, a chapinha... Enfim. Deu Pulgar. Vamos pro próximo. Tá jogando muito, hein? Vai botar o TechPix. Aí vocês têm que arrumar uma foto melhor do Thiago Maia. Vocês estão botando a foto que o cara tirou com o TechPix, pô. Tá de brincadeira. Vamos lá. Thiago Maia ou Jair? Um belo duelo. Rob Porto. Rapaz, essa daí... Essa é dúvida. Cara, eu vou de Jair. Eu vou de Thiago Maia, pelo momento. Ah, os caras não perdoam. Os caras estão no meu ponto, assim. Fala lá pro Leandro avisar pro Josh Wander, da 777 Partners, ligar pro Marcelo Carvalho pra arrumar a grama pra pagar o Andrei. Aí, vocês também não são fáceis aí em cima, hein, cara? Vocês não são fáceis. Bom, tem que pagar o Andrei, o empréstimo. Sim. A gente usa o Monday Prato. Pagar o Capasso também. Sim. Liga pro Marcelo, pô. Eu no 17, sai lá do site. Rapidinho, tem um blog, ela resolve tudinho. Josh Wander. Hey, Josh Wander. É... Que que foi que é que você tá indo? Tá empatado, hein? Empatou. Não, vamos desempatar aqui. Não vou fazer isso com o Bebeto de novo, não. Vou falar com o Clebão. Clebão, Thiago Maia ou Jair? Thiago Maia? Tá com a camisa do Flamengo por baixo também, pô. Não interessa. Votou, votou. Flamengo passou, então. 5x2 Flamengo. Vamos pro próximo. Aí. Aí teu amigo aí. Como é teu nome? I. Ô Galarza, o Felipe tá ali votando no Gerson. A gente não tem nada com isso. Flávio Amêndola, Gerson ou Galarza? Gerson, Gerson. Com a segurança? É, mas... Ô, Rob. Não, eu voto no Gerson. Eu gosto muito do Galarza, desde que ele subiu, garoto ainda, já no dois campeonatos cariocas. Ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Muito bom de bola. Ele tá crescendo. Ele tá crescendo. Mas eu acho que o Gerson ainda tem muito mais... Não, ele é bom de bola. Com a saída do Andrei, ele que provavelmente vai ganhar o espaço no Andrei. Vai assumir ali aquela volância boxe-to-boxe. E aí vai evoluir. Galarza, só avisando que seu amigo Felipe tá aqui atrás e está votando no Gerson. Então ele não é tão seu amigo como o seu Pedro. Sacanagem. Vamos pro próximo. 6x2 Flamengo. Georgian de Arrascaeta ou Oregiano? Olha aí pro Rony aqui a sensação foi a mesma, cara. Vai meter o João Guilherme? A necessidade? Exatamente. É o no-brainer, né? Né? Exatamente. ESPN. É o Georgian, né? Braston, Braston, Braston. Braston, Arrascaeta, né? Arrasca, Arrasca, Arrasca. Eu votei aqui contra o Ganso, foi difícil, cara. Contra o Oregiano que vai ser titular. Ele parece um pouco o cremosinho, né? Da internet. Aquele que dança assim. Parece um pouquinho, né? Com orelhinho assim. Ai, meu Deus. Quanto tá, João? 7x2 Flamengo, hein? Dá tempo? Dá tempo. Vambora, venha. Será que o Vasco consegue virar? Everton Ribeiro. Na verdade, é o Everton Cebolinha, né? Isso. Ou Alex Teixeira. Eu já vou pegar o celular aqui, bigode. Que eu sei que vai empatar. Tu acha? Não, acho que não. Tô só sendo sonso mesmo. É, e aí, bigode? Alex Teixeira. Como é que é? Vou de Alex Teixeira. Peraí. Peraí. Pode botar dois na quanta. Ih, dois. Ah, dois na quanta. Pô, vocês estão assistindo o campeonato turco? Não é quanto. O Alex sabe. Eu acho mais jogador. E eu acho que o momento é melhor. Pô, o Cebolinha é campeão na Libertadores. Momento. O Alex jogou Champions, né? Onde? Shakhtar Donetsk. Passou da primeira fase? Passou. O time dele era muito bom. Se eu não me engano, ele foi vice-campeão da Europa League. Mas nesse momento, o Alex Teixeira tá jogando mais bola com o Cebolinha, gente. Eu acho que eles estão até, de uma certa forma, aqui parados. Eu não tô vendo tanto brilho no Everton como ele via. O Chet, o Adalberto Matins, Vitor Cebola, Vitor Costa, Ivo Vieira, André Henrique, todo mundo votando no Cebolinha. Bernardo Dente. E o Vô de Alex. O Vô de Alex, confirma. Olha que você cheira. Terceiro gol do Vasco aí, ó. Tá bom. Sete a três. Bom, vocês vão ser cancelados, hein? Como é? Ué, a gente tá aqui pra ir, Wilson. Exatamente, tem que opinar tudo que a gente fala. E o cara olhou pra mim na rua, você é botafogueiro, esse rostilho. Eu falei, sou mesmo. Falou 40 minutos de Botafogo no dia seguinte que o Botafogo virou líder. Falei, pô, porque eu falo de quem? Do novo horizontino? É eu, hein? Vamos pro próximo. Com todo respeito. Não. Ah, eu tenho voto diferente nesse. No quesito beleza, é Pedro Raul. No quesito campo e bola, é Pedro Belão. No quesito boa passagem pelo Botafogo, é Pedro Raul. No quesito que tá jogando, né? É, o quesito é de você. Aliás, fiquei sabendo. Não fiquei sabendo de nada. Calma, calma. Não vou falar. Tá sabendo? Que o homem tá brilhando mais do que eu sou? É. Eu soube de um brilho dele aí, recente. É, mas a gente não faz fofoca. A gente não faz fofoca. Vota logo, Flávio Melão. De novo, Pedro, Pedro. Pedro, né? Pedro, Pedro. Vamos pro próximo. 8x3, Flamengo. Jorge, não repito escalação. Sampaoli ou Maurício, meu time tá jogando bem em todos os jogos. Barbieri. Sampaoli, Sampaoli. Vou de Sampaoli. Carreira também? Carreira, vai. Influencia. Ainda mais quando é treinador assim, não tem jeito. E... Ok. E...